Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos às compras da semana, repor tudo aquilo que está faltando. Minha geladeira já está mega vazia, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E tá faltando comprar frutas, verduras, carnes. Como vocês sabem aí, eu sempre tenho que ir no mercado semanalmente, porque aqui na minha cidade não tem feira, né? E eu também prefiro fazer dessa forma, porque eu sempre compro tudo fresquinho. Nos últimos dois meses eu preferi fazer a compra mensal pra agilizar a minha compra da semana, né? Mas esse mês vai ser diferente, esse mês eu vou continuar fazendo semanalmente, porque vamos ter uma programação diferenciada, mas eu vou filmando aí tudinho pra vocês, tá bom? Vou mostrar aí todas as escolhas que eu faço no mercado pra conseguir manter a minha dieta e dar muitas dicas boas aí pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem de vídeos de compras, não esqueçam de curtir. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e não esqueça de se inscrever nesse canal, tá? E fica aí até o final, porque ao longo do vídeo eu sempre gosto mostrando os valores pra vocês. E no final eu vou mostrar o valor total da minha compra, tá? Então, bora lá que eu vou mostrar a minha geladeira, como está a situação. Gente, começando aqui pelo meu cesto, onde eu coloco pães. Tem isso aqui de pão, uma fatia só de pão, então preciso repor também, que já acabou tudo. E a geladeira está desse jeito, ó. Aqui tem uma carne que eu tô descongelando pra fazer pro almoço. Aqui é onde eu coloco meus ovos. Não tem um ovo pra contar a história, isso aqui é o que eu tenho de legumes. Olha, eu não vou precisar comprar, que eu ainda tenho. Tenho um chuchu só. E aqui tem um restinho de repolho que eu comprei, gente. Já tem quase um mês e não acaba nunca, né? Repolho é uma coisa que rende, né? Mas está dessa forma, então eu estou precisando comprar várias coisas pra repor. Principalmente frutas, né? Frutas, ovos, que eu não gosto de deixar faltando na minha dieta e na minha geladeira, né? E aqui é a parte dos molhos e tal, leite. Então é isso, ó. A fruteira aqui em cima da mesa com uma banana só pra contar a história. O refrigerador, desse jeito, zero carne, mas é isso. Então bora lá as compras, repor essa geladeira. Acabamos de chegar do mercado. Vocês não reparem que a Julinha está levemente descabelada, talvez um pouquinho suja. Eu acabei de pegar ela na creche, porque ela adora mercado. Então as últimas vezes eu estou trazendo ela, porque ela está se comportando melhor também. Está mais contida. Então vamos ver se hoje que eu vou gravar, se ela vai estar do mesmo jeito, né? Pegando aqui o carrinho pra fazer as compras. E antes de comprar tudo que eu preciso lá dentro, eu já dei de dica pra vocês, né? Vou passar aqui na loja de produtos naturais pra comprar alguns temperos e algumas coisas que eu estou precisando. Gente, porque sai muito mais em conta. E como está próximo do meio-dia, daqui a pouco ela fecha pra almoçar. Então já vou aproveitar pra pegar agora. A Julinha já chega querendo tudo, como sempre. Esse aqui é muito grande, amor. Mamãe vai pegar menos, tá? Mamãe vai pegar só um pouquinho pra você comer, tá bom? Esse aqui é cereal. Já estou pegando ali algumas coisas. Estou comprando dessa vez psyllium pra testar na dieta, porque dizem que ajuda na diminuição da fome. Então eu vou comprar pra testar, pra ver se vai funcionar pra mim. E ele também tem bastante fibras. Já peguei aqui algumas coisas lá na loja de produtos naturais. A Julinha já pegou um pouquinho de cereal também, porque criança, gente, não pode ver nada, né? Aí eu deixei ela pegar um pouquinho. E já vou iniciar aqui as minhas compras. E algo que eu gosto sempre de levar, porque às vezes me dá uma vontade de tomar, é... Isso aqui, gente, Coca Zero. Eu acho que às vezes ajuda muito na dieta, porque não tem calorias. E às vezes dá aquela mega vontade de doce. E consumindo uma dessa na hora da refeição, a gente já não fica com aquela mega vontade, né? Ó, tá 1,39. Aí eu vou levar um fardinho assim. Às vezes eu tava levando de 2 litros, mas acaba perdendo o gás. E assim é bom, porque a gente não consome tanto, né? Consome só a porção mesmo e já tá ótimo. Faz muito tempo que eu tinha tomado o Guaraná, o Zero, e eu não gostei. Dessa vez eu vou testar. Vou levar só uma pra gente testar, pra ver se é bom. Eu estou precisando de um MOP, ó. E tá compensando pegar aqui na internet. A última vez que eu comprei, eu paguei 60. Tudo bem que ele vinha com refil, né? Mas agora tá muito mais caro. Então eu vou levar um, que eu adoro. E o meu quebrou. Então o meu tá horrível, ó. Então eu já vou aproveitar pra levar. Júlia, pelo amor de Deus, Júlia, para! Para de empurrar o carrinho, filha! Ela empurrando o carrinho quase que caiu isso aqui, ó. Peguei aqui um removedor de esmalte. Mostrei pra vocês o valor. Tá 4,79. 4,79. Estou precisando, o meu já acabou. Então já aproveito pra pegar. Esses dias vendo no vídeo do TikTok, gente, eu vi uma moça fazendo compra da semana e ela paga quase 13 reais nesse doce de leite. Fiquei chocada. Mas eu gosto de levar esse, ó, dessa marca, que é muito bom. Tá 7 reais, tá num preço bom. Porque às vezes a gente gosta de variar na nossa dieta. Então consumindo com moderação não tem problema. Vou levar algumas gelatinas. Gelatina, ó, tá 1,19. Vou levar porque o Douglas às vezes gosta e a Julinha também. Aí pra eles eu vou levar assim, tradicional mesmo. Vou pegar uma pipoca dessa, tá 5,19. Esse sabonete maior aqui está na promoção. Vou levar. Gente, eu vou levar dois. É compra pra semana, mas em casa eu levei dois do tamanho tradicional e não deu. Acabou antes do tempo. Eu tive que usar um da Júlia. Em casa o sabonete acaba muito rápido. E aqui vocês vão ver eu dividindo aqui o carrinho. Porque algumas coisas, comprando com o cartão deles, tem desconto e outras não. Então com desconto eu tô deixando aqui pra eu saber na hora de passar no caixa e sem desconto ali. sempre gosto de comprar, ó, pra fazer alguma receita. E na minha dieta também posso consumir. 25 gramas no lanche da tarde. Tá 3,89. Essa marca é muito boa. Já fica aí de dica. E é uma das mais em contas. Pra limpar o chão. Pra lavar as frutinhas. Gente, hoje o café que está na promoção é esse da União. Vou levar pra testar, ó. Tá 10,98. A gente sempre pega o Três Corações, né? Que é o nosso favorito. Mas ele tá 13,48. Dessa vez eu vou levar esse. Vejo várias blogueiras comprando esse daqui. Deve ser bom. Vocês vão vendo eu pegando as coisas meio que fora de ordem. Porque eu sempre vou por corredores. Eu não vou seguir na ordem da minha lista. Pra não ter que ficar voltando depois no corredor pra pegar as coisas que estão na ordem da lista, né? Então faz dessa forma que eu acho muito melhor. Ó, o que eu gosto sempre de ter em casa é milho. Então vou levar um. Tá 3,79. Uma dica aí pras formiguinhas de plantão, ó. Assim como eu. Eu amo coisas doces. Principalmente no café da manhã. Quando vocês não querem sair tanto da dieta. Se querem economizar as calorias. Gente, essa geleia da Línea é muito maravilhosa. E ela tem só 17 calorias por colher. Então assim, vale super a pena investir nela. Que ela não tem açúcar e é deliciosa. Deliciosa. Muito boa mesmo. Vou levar aqui algumas gelatinas que eu gosto de consumir na minha dieta. Essas são sem açúcar. Então eu gosto bastante. Vou levar duas de uva e uma de morango. Ó, tá 2,9. Leite. Tá 4,39. Vou levar também. Eu tenho comprado esse desnatado. Que é pra reduzir o percentual de gordura na minha dieta, né? Então eu gosto de levar bastante. Esse desnatado eu acabei acostumando, viu? Com sabor. E esse sem lactose eu levo para o Douglas. Que ele tem uma leve intolerância à lactose. Então eu levo. Ó, tá 5,39. Adoçante eu gosto bastante. Sucralose da Línea. E tá compensando levar assim, ó. Que aí tem 50% de desconto, ó. A unidade tá 13. E se levar assim sai 17,90. Então eu vou levar. Porque é algo que eu consumo bastante na minha dieta. Chegamos na minha parte favorita de hortifruti. Que eu amo. E tem várias promoções hoje, ó. O Caqui tá 8,49. A Julinha adora. Eu também tenho gostado bastante de comer. E melão aqui, ó. Tá 4,99. A banana hoje também tá na promoção. Tá 2,95 quilos. Então eu vou pegar aqui. Que depois eu mostro pra vocês tudo que eu peguei. Ó, já tá aparecendo. Já tá aparecendo. Ó, você fez o nome virar o carrinho. Quietinha e não mete nada, tá? E como a mamãe falou, quer pra você ficar quietinha? Estou aqui escolhendo a maçã. Porque às vezes vem nas embalagens assim. A gente tem que ficar esperto pra ver se não vem podre. Ó, tem algumas que vem danificadas. Ó, tá 6,59. Vou escolher aqui qual que é a melhor. E levar pra aproveitar. Porque tá num preço muito bom. Limão está num preço bom também, 2,95. Vou levar alguns. Júlia. Júlia, você cai, Júlia. Senta, gente. Hoje ela não tá colaborando. Senta, filha. Você cai. Você viu que o carrinho andou com você, né? O carrinho andou com você. Então fica quietinho aí. Vou levar pouquinho, porque senão acaba estragando em casa. Os ovos estão com preço bom. 7,95 a bandeja com 12. Tô abrindo aqui só pra conferir, que semana passada eu acabei não conferindo. E levei uma com... Tinha dois ovos quebrados. Então dessa vez tô conferindo pra não levar nenhum com ovo quebrado. Algo que eu gosto muito de fazer na dieta, ó. São legumes de baixo carboidrato, barra... Como é que fala? Calorias. Aí tô levando abóbora. Tá 4 reais o quilo. Tô levando uma, porque eu já tenho chuchu lá em casa. Ó, chuchu também é um preço muito bom. É um ótimo legume também pra consumir na dieta. Mas eu não vou levar porque eu já tenho um em casa. Aí eu tô levando só uma, só pra completar o que eu tenho lá. Alfasta 3,48, vou levar um. Brócolis hoje está em oferta, 4,79. Vou escolher um ali depois. E vou pegar aqui também tomate, porque eu adoro fazer assado. Como na minha janta não tem carboidrato, então o tomate ele dá muita saciedade. E eu sempre gosto de fazer assado. Ou recheado, que eu já ensinei aqui no canal, até mesmo sem recheio. Frango a passarinho hoje está em oferta, 7,90. Vou pegar, que eu gosto bastante. Vou pegar também filé de coxa e sobrecoxa, tá? 16,19. E filézinho sassame, 13,90 o quilo. Vou levar também 1 quilo de sobrecoxa. Em casa como não tem absolutamente nada, então eu tô levando assim mais variado. E carne vermelha eu pego em outro mercado. Esse iogurte, pence zero da Batapa, gente, é muito bom. Eu já levei de morango outra vez. Gostei, mas eu prefiro esse, ó. Esse batido eu achei ele bem mais gostoso, ó. Tá na promoção, 12,89. Só vou ver aqui a data de validade, ó. Que a última vez tinha uns que tava vencendo muito rápido. Mês 8, ah, vai dar muito tempo. Vou levar dois desse, porque o Douglas também gosta de consumir. E é uma ótima opção pra consumir na dieta, porque ele tem pouquíssimas calorias, ó. Em 100 gramas tem só 28 calorias e não tem gordura, então é muito bom por causa disso. E eu vou levar pra testar um desse grego também. Será que o grego... Ah, o grego eu vou pegar de morango, porque eu vi no TikTok falar que ele parece danoninho. Então eu vou levar um desse, ó. Também tem pouquíssimas calorias, tem 60 calorias em 100 gramas. Tem um pouquinho mais de calorias do que o outro, né. Esse aqui tem um pouquinho de gordura também, mas é pouca coisa. Mas eu vou levar pra testar, porque às vezes dá vontade de comer algo mais docinho, né. Tipo alguma sobremesa. Aí eu vou levar esse. Peguei um requeijão desse, tá 7,99. Opa, não focou. Ó, 7,99. Uma coisa que eu adoro, que eu não sabia fazer, mas agora eu aprendi, é couve. Eu amo couve refogada. Da outra vez eu levei e deu super certo. Então eu vou levar uma também. Vou tentar escolher aquela mais bonitinha. Tô vendo que tem algumas manchadas, né. Aí a couve está a 4 reais. Pão, vou levar uma bisnaguinha. Vou tentar ver a data de qualidade mais longa. Ó, tá a 7 reais. E vou levar um desse, ó. Tá a 7 reais também. Um de forma. Eu tô falando bem rápido aqui com vocês, porque a Julinha quer ir no banheiro pela segunda vez, gente. Hoje tá um pouquinho atrasado minhas compras, viu. Vou levar um rápido desse também, pra ter de opção de lanche rápido ou janta rápida, gente. Porque isso aqui salva na hora da correria, viu. Agora sim, compras da semana concluída. Vão deixando aí nos comentários quanto que vocês acham que vai dar essa compra. E chegando em casa eu mostro tudinho pra vocês. Separei aqui os itens de geladeira pra mostrar pra vocês, já pra poder guardar. De mistura pra essa semana. Eu peguei sobrecoxa, frango a passarinho. Filé de coxa e sobrecoxa, muito bom. Esse frango assim, eu gosto bastante. Filézinho, sassame, que não pode faltar. Ovos eu peguei 48 no total, porque aqui em casa não tem mais nenhum. Peguei esse iogurte grego da Batavo. Um requeijão light, poste de calda. Esse aqui eu peguei mais pro Douglas, que pra mim eu tenho ainda creme de ricota na geladeira. Peguei dois desse iogurte que eu adoro, pense zero. Muito bom mesmo. Peguei esse daqui pra Julinha. E peguei esses refrigerantes aqui zero que eu falei pra vocês, né? Que às vezes a gente gosta de consumir quando dá muita vontade de comer um docinho. E peguei um Guaraná zero pra testar, pra ver se eu vou gostar. Que eu lembro que há muito tempo atrás eu tomei, mas eu não tinha gostado. Então dessa vez eu vou tentar de novo pra ver se eu gosto. E agora eu vou guardar isso aqui na geladeira e já mostro o restante. Começar aqui pela parte do hortifruti, tá? Já coloquei o restante tudo aqui na mesa. Peguei dois brócolis que estava compensando. Todo mundo aqui em casa gosta, a Julinha principalmente. Então eu não gosto de deixar faltar. Antigamente eu comprava aquele congelado, mas nas últimas vezes tá compensando pegar assim. Então eu prefiro. Um alface, uma abobrinha, limão, couve que eu estou amando comer refogado. Um pepino, bastante tomate. Fruta que eu gosto de pegar bastante, porque tem muito na nossa dieta. Eu não gosto de deixar faltar em casa também. Então eu peguei dois melão, bastante caqui, que a gente tá gostando bastante. Tá na época, né? Então é uma bastante banana que não pode faltar aqui em casa. Tem na minha dieta, na do Douglas. Julinha também ama. Manga Palmer. Peguei só duas, porque eu não achei elas tão boas. Então eu espero que essas aqui sejam boas. Maçã, dois litros de leite desnatado, um leite sem lactose, adoçante sucralose. Gente, eu peguei isso aqui, mas eu confesso pra vocês que vai durar no mínimo, no mínimo uns quatro meses, tá? Porque eu compro assim e demora bastante pra acabar. E como tava com desconto, eu preferi pegar. Um milho da Fugine. Uma barra de chocolate meio amargo. Uma bisnaguinha. Rapidez, eu gosto bastante de ter, porque isso aqui salva na correria, gente. Pra fazer um lanche rápido, uma janta rápida, é muito bom. Coloca um recheio aqui, uma proteína, um frango, uma carne moída, fica maravilhoso. Um pão de forma puma. Uma pipoca. Uma torrada. Um café união. Peguei dessa vez pra testar, pra ver se é bom. Peguei alguns tridings, ó, três de menta, três de morango, dois de tutti-frutti. Que isso aqui também salva na hora da vontade de comer doce, sabe? Então, peguei essas balas aqui pro Douglas, que eu sei que ele gosta, vou deixar no carro. E um doce de leite frimeza. Não tem problema consumir na dieta, inclusive na minha dieta. Se eu quiser substituir um ovo por 20 gramas de doce de leite, pode. Porque, ó, 20 gramas dele tem só 67 calorias. Então, dá pra incluir. Lógico, se comer o pote todo, vai dar ruim, né? Então, assim, comendo moderadamente não faz mal. Então, eu peguei pra variar, às vezes, no café da manhã, quando der vontade de comer um docinho. E gelatina, eu adoro essa ceia em açúcar. Pra consumir na ceia, gente, é muito bom. E ela tem pouquíssimas calorias. 120 gramas dela pronta vai ter só 7 calorias. É muito bom mesmo. Então, eu peguei duas de uva e uma de morango. Peguei da tradicional para o Douglas e pra Júlia, quando eles quiserem comer, porque eles preferem. Douglas mesmo, eles sentem diferença. Eu adoro a ceia em açúcar. Então, pra mim, não tem diferença. Então, eu peguei a tradicional pra eles. De produto de higiene pessoal e limpeza, eu peguei só isso, porque o restante eu tenho em casa. Que é uma candida. Eu gosto bastante de pegar essa da EP, porque ela dá também pra desinfectar frutas e verduras. Inclusive, vem até escrito, ó, aqui, ó, desinfectação de hortifrutis. Então, já fica aí a dica. Peguei um kit da Dove pra cabelos cacheados, um removedor de esmalte, um sabonete pra Júlia, dois sabonetes pra mim e para o Douglas, e um papel, um guardanapo. Essa foi a compra que eu peguei lá dentro do Max. Lá fora, no setor de produtos naturais, eu peguei só um pouquinho de farinha de aveia. Como eu vou pra Foz essa semana, ela é muito mais em conta, então eu vou pegar lá. Então, eu peguei só pra não faltar, ó, farinha de aveia. Chimichurri. Peguei esse aqui que vocês viram que a Julinha queria, né? Então, eu peguei bem pouquinho pra ela desse cereal. Peguei psyllium também pra colocar na comida, porque isso aqui tira a fome, então ele dá mais saciedade. Não é tão barato, ó, mas isso aqui a gente usa dois gramas só na refeição que a gente quer. Utilizar, às vezes, na minha janta, às vezes eu sinto um pouquinho de fome depois, porque é só proteína e legumes, né? Então, eu vou começar a colocar na minha janta. Então, vai durar bastante tempo que eu vou colocar só dois gramas. E esse tempero pega esposa. Comprei pra testar dessa vez. Vou mostrar aqui pra vocês a notinha de quanto que deu tudo, tá? Só esse aqui que eu acabei não pegando a notinha, mas aí vocês já estão vendo os valores aqui, né? E vou colocar o valor total que eu gastei lá fora, passando aí na tela pra vocês. Já estava esquecendo de mostrar pra vocês, gente, ó. A Julinha pegou um desse fine lá dentro. É na hora que a gente tava no caixa. Inclusive, ela abriu aqui e colocou tudo num pote. Aí eu só tô mostrando aqui a embalagem pra vocês. E eu já tava esquecendo também de mostrar o meu mop sequito, né? Aí eu peguei um também porque o meu tava quebrado. Então, tive que passar com duas notas, gente, porque o cartão que eles dão pra gente passar é com baixíssimo limite. Então, tive que passar duas vezes porque no cartão deles tem desconto. Então, algumas coisas que tinham desconto eu passei no cartão deles e outras eu passei no meu cartão. Ó, então essa nota deu R$306,91. E que eu passei no cartão deles, ó, que tem desconto, deu R$143,77. O desconto foi de R$9,99 no total. Vou deixar passar aí na tela quanto que deu o valor total, tá bom? Pra vocês verem. Esse valor total aí que eu mostrei pra vocês foi que eu gastei dentro do mercado e também fora pra comprar lá na loja de produtos naturais, tá bom? Algumas coisas aqui vai durar uma semana, outras já vão durar um mês, outras vão durar um pouquinho mais. Mas foi esse valor que eu gastei total, tá bom? Deu um pouquinho alto essa semana. Eu achei que eu gastei bastante, mas são coisas que eu preciso comprar aí principalmente pra dar uma driblada aí na dieta, né? Que eu falei pra vocês que às vezes dá aquela mega vontade de comer doce. Então, eu comprei algumas coisas pra ir matando essa vontade louca que às vezes aparece. Então, assim, faz parte, né? Então, se a gente tem vontade, tem que comprar, não tem como ficar fugindo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostaram, não esqueçam de curtir. Se for sua primeira vez por aqui, se inscreva nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!